Fala galera do Hino Subindo Games, aí galera, beleza? Galera, tudo bem com vocês? Pronto? Pronto? Todos vocês estão prontos, galera? Então sim, 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 se prepare aí que as coisas estão chegando para nós, galera. Então vamos lá, galera, sem enrolação, um dia antes do hype, um dia antes do grande evento, um dia antes não do vídeo and stuff, somente, mas review and stuff. Um dos maiores, se não o maior vídeo and stuff já feito pela Bandai, talvez. Não foi divulgado, ou até agora, qual vai ser o tempo desse review and stuff, mas lembrando que tem muita coisa para a Bandai falar, tá? Novo sistema de Ultra Space Time Rush, para aquelas pessoas que tem pouco personagem. Nova tela de load mais rápida, para poder ajudar a quem tem um celular um pouco menos eficiente, tá? Novo evento 4 players contra um só personagem em cup, tá? Nova PVP agora para poder gravar e também divulgar seus vídeos no YouTube e também para a Bandai ficar de olho em você, Haki. Tá? Isso, galera, temos tudo isso e não somente isso. A Bandai nos presenteou com muitas gemas nesses dias, tá? Somente o evento do Vegeta e do Goku, eu já falei aí que eram mais de 3k de gemas tranquilo, galera. Não o suficiente, a Bandai já colocou aí no seu jogo o Hoi Poin, tá? Então ele está tentando te ajudar com mais gemas, tá, galera? E sim, mais eventos de gemas estão previstos para o nosso querido review and stuff. Agora, a pergunta é, tanta gema para tão pouco? Galera, uma pessoa aqui comentou comigo aqui, RD, e se vinha um banner de All Star? Eu falei o quê? É, RD, e se a Bandai mandar um banner de All Star? Bem, galera, quem quiser acreditar nisso, que a Bandai está dando tanta gema para vir um banner de All Star, sendo que o outro vai ter um mês 4? Beleza, mas, enfim, galera, vamos dar continuidade aqui, então, e nós vamos tentar ver o que pode vir aqui que a nossa querida Bandai pode mandar para nós, galera. Tudo pode acontecer, galera, tudo pode acontecer. Brincadeiras à parte em relação a isso, tudo pode acontecer, galera. Não sabemos o que a Bandai vai mandar, mas sabemos de uma coisa, A Bandai está nos mandando muita, mas muita gema mesmo, tá, galera? Então, isso aí já nós podemos tirar uma impressão que coisa pequena não vai vir aí, tá, galera? Então, vamos comentar mais sobre isso, tá? Então, primeiramente, vamos tentar sinalizar o que pode acontecer. Lembrando que tudo está sendo imprevisível, E a Bandai está tentando mascarar todas as vezes os personagens para poder deixar tudo um pouco mais confuso, tá? Vocês viram que na loja de Zenkai aí foram adicionados dois Androids, o Android 17 para fazer Zenkai aí, né? Vocês já perceberam aí que ele está aí na parada para poder fazer Zenkai, tá? E lembrando do collab do Dragon Ball, tá, Super Heroes. Lembrando, galera, o collab também é com o filme, tá? Só para vocês terem uma ideia, o filme vai ser lançado no próximo mês, se eu não me engano, tá? E temos a possibilidade desse collab poder vir um dos personagens desse novo filme no próximo mês, tá? Mas não estamos falando do próximo mês, vamos focar no mês de agora, vamos logo, Que o vídeo de hoje vai ficar longo, então não podemos enrolar. Galera, antes de mais nada, vamos falar dos personagens que podem talvez chegar sem hype, tá, galera? Isso mesmo, personagens que podem chegar sem hype, tá? Vamos tentar seguir a linha de raciocínio do que está sendo feito agora em relação a Bandai, galera. Nós entramos no torneio do poder e logo o Toshi já mandou esse Goku e Vegeta grátis, pulando já para a saga do Dragon Ball Super contra o Gold Frieza, tá? É óbvio que isso é tudo um tendo jeito de tentar mascarar o que está por vir, tá? Então, muitas pessoas estão confusas do que pode vir, mas os personagens que podem chegar sem hype, galera, Os personagens que podem chegar sem hype, que eu acho que seria, não motivaria muito as pessoas quererem gastar gemas, Mas os Fleet to Preyres estão implorando para que sejam esses personagens, o primeiro dele é o Hit, galera. Sim, o Hit é um dos personagens do torneio do poder aí e é um dos que pode dar continuidade e tentar ajudar o Direnha e o Full Power a ter uma equipe, tá? Esse cara pode ganhar um LF agora vindo amanhã, podendo ajudar o Direnha e o Full Power e, assim, dando continuidade na saga do torneio do poder E dando um pouco de entrada para que as pessoas que acreditam que o Goku Mui vem no aniversário, galera. Eu não ponho muita fé nesse cara porque seria muito suicídio empresarial da Bandai mandar um personagem tão pouco hypado. A Bandai tá mandando muita gema, galera. Pra vocês terem uma ideia, há rumores de uma raid agora na próxima sexta-feira, galera. É muita gema para um personagem muito fraco. Ainda que o Hit viesse com muita... até que ele viesse ultra, galera. Ainda assim seria um personagem com um hype muito pouco, muito baixo. Não é um personagem muito carismático, tá? Outro personagem que as pessoas estão apostando mais uma vez no sem hype, que eu acho, é o Goku Kaioken. Mas... é... Blue. Goku Blue Kaioken. Mas RD, por que o Goku Blue Kaioken é um personagem sem hype? Galera, acabamos de ganhar um Goku reciclável. A roupa do Goku Blue Kaioken é a mesma desse personagem, galera. Mano, dois Goku igual na mesma equipe praticamente vai ser reciclável também se for LF. E vai mudar uma ou outra coisa ali. Eu acho que não seria muito hype. Eu acho que não motivaria as pessoas a gastar. Eu acho que, tipo assim, seria um personagem com hype muito baixo. Pra um evento que tá sendo... Galera, nós estamos comemorando a segunda parte de 60 milhões, galera. Você acha que a Bandai vai fazer uma comemoração de 60 milhões com um banner all-star? Ou um personagem com hype baixo? Pode acontecer. Mas, cara, eu não consigo acreditar no review and stuff pra algo tão baixo. Mas, lembrando que tudo pode acontecer, tá? Outro personagem sem hype. Gold Freeza LF. O que, RD? Gold Freeza LF é um personagem sem hype? É, galera. Apesar de muitas pessoas gostarem muito da linha do mal, galera. Não é um personagem que eu acho que seria essencial pra chegar agora. Apesar de nós estarmos aí com o Goku e Vegeta da saga do filme. Não acredito que esse Gold Freeza seria uma boa aquisição nesse momento, galera. Não seria todo mundo que correria atrás desse personagem. Esse personagem nem sequer trairia um hype tão grande, tá? São poucas as pessoas que gostam da linha do mal, tá? E fora que nós temos uma provável chegada de um Zenkai do Gold Freeza Verde aí. Então, eu acredito que não. Esse personagem não vem agora, não. Mas é um dos personagens que pode vir sem hype, tá? Então, galera, esses foram os personagens sem hype que eu acho que pode chegar. Que poderia fazer que nós, Free2Player, guardássemos nossas gemas e chegássemos no aniversário bonado de gemas. O que acabaria com a vida do Toshi. Porque o Toshi precisa vender. O que nos leva agora aos personagens com hype, galera. Vamos falar dos personagens com hype agora, galera. Por que os personagens com hype? Galera, antes de eu começar a falar dos personagens com hype, eu quero que vocês peguem uma linha de raciocínio. Imagina que vocês são empresários, tá? Imagina que vocês precisam mostrar para o seu patrão que vocês são ótimos no que estão fazendo. Lembre que a sua empresa depende de você agradar o majoritário da sua empresa, tá? Agora, imagina que todo mundo já estivesse previsível para o aniversário, tá? Não, vai vir Gokumu e vai vir Gokumu e no aniversário, certeza. Isso acalmaria todas as pessoas, tá? Isso faria que todas as pessoas guardassem suas gemas e independente do que você jogasse aí, não seria tão hypado assim, tá? Faria que você ficasse com um hype mais ou menos baixo e você não teria muitas vendas na loja, tá? E assim, chegando no famoso aniversário, as pessoas estariam com muitas gemas e as suas lojas venderiam um pouco. Vocês fariam isso? Ou se vocês fossem um empresário, vocês mandarem um personagem que todo mundo tá achando que vai vir no aniversário, quando todo mundo agora tá com pouca gema, fazendo que todo mundo gaste muito na loja e chegando no aniversário você tem muitos leques de personagens super hypados para colocar no aniversário. Porque muitas pessoas estão achando que quando o Gokumu chegar, o Dragon Ball Legends acabou. Galera, o Toshi é esperto. Temos uma infinidade de Ultras para chegar, uma infinidade da nova mecânica de troca-troca e fora o novo collab com o Dragon Ball Heroes. Então só para vocês terem uma ideia, no aniversário o Toshi pode mandar um Vegito Ultra, para vocês terem uma ideia. Mandar um Vegito Shannon do Dragon Ball Heroes, tá? Mandar um Moro, mandar o Vegeta naquela forma com o cabelo roxo lá, que me desculpa, falhou o nome agora na cabeça. Pode mandar um novo Goku Mui da saga do Moro. Pode mandar o Granola. Cara, tem muito personagem para chegar ainda, galera. Então acho que... Eu não acredito que seria o Goku Mui a chave final do Dragon Ball Legends, tá? Sem mais enrolação, personagens com hype que pode chegar, galera. 17, Frieza troca-troca, tá? Os tão esperados personagens. Por que esses personagens podem ser hype, RD? Nós sabemos que a mecânica troca-troca é uma ótima mecânica, uma mecânica excelente, que dá muita força para o personagem. E nós vimos que isso funcionou muito no Goku e Vegeta troca-troca, tá? Frieza e 17 troca-troca entra no Torneio do Poder, ajuda o Jiren, fortalece a saga Android, que vai ser uma das sagas muito exploradas no próximo mês, visto que vai sair o novo filme do Dragon Ball e o Dragon Ball Legends está querendo fazer um collab junto, tá? E também ajudaria a entrar na tag nova aí do Goku e Vegeta, que chegou também, e poderia também ajudar a tag da linha do mal aí, a tag do Frieza, a tag que muitas pessoas gostam. E seria um personagem que sim, ajudaria muitas pessoas a gastarem, mas ainda eu acho que seria mediano hype, tá? Segundo personagem que pode dar um grande hype, essa daqui pode fazer um hype mediano a grande, Kefla, LF ou outra, tá galera? Se a Kefla chegar a LF, provavelmente ela vai chegar hypada, e sim, muitas pessoas fariam summons nela, não seria um mega hype, mas seria um hype legal, ajudaria as pessoas a gastar, porque a Fusan ficaria muito mais poderosa, essa seria uma personagem provavelmente puxadora de cartas frenética, muito veloz, e ajudaria muito mais a Fusan, que já está absurdamente forte, tá? Então assim, acredito que sim, a Kefla ajudaria muito a vir, tá? Mas se ela quisesse vir com hype absoluta, ela teria que vir ultra, galera. Se a Kefla chegasse ultra, sem sombra de dúvida, a Fusan seria imbatível na PvP, cara, e não ia ter mais pra ninguém, ia ser uma equipe absoluta, e com certeza ia dar muitos, mas muitos problemas. Essa sim, faria que até a Free-to-Player se tornasse Pay-to-In pra pegar ela, tá galera? Agora, outro personagem com hype, muito, mas muito grande mesmo, que se o Toshi mandasse esse cara agora, ia quebrar muitas pessoas no meio, galera. E essa pessoa é a capa do Revealed Stuff, que é o Godita Blue, e se ele viesse ultra, galera. Sem sombra de dúvida, se o Godita Blue vier ultra agora, a Fusan é a absoluta na PvP, tá? A Fusan é a mais poderosa da PvP absoluta, e com certeza esse cara vai ser uma abominação de poder, galera. Sem sombra de dúvida, faria que pessoas comprassem gema de qualquer jeito, corresse atrás, quem gosta do jogo faria de tudo pra ter esse personagem. Não haveria como dar skip nesse personagem, não haveria como pular esse banner. Sem sombra de dúvida, o Toshi ia dar sorriso de orelha em orelha, porque o negócio ia ser hype, mas hype monstro, tá, galera? Então, sem sombra de dúvida, esse cara aí ia ser um problema muito grande na PvP, tá, galera? E o último e absoluto, galera, que faria que todo mundo que tá tentando juntar gemas pro aniversário ficasse zeradinho de gemas, que fizesse com o Toshi, fazesse com o seu plano financeiro desse certo, porque ele esgotaria a gema de todas as pessoas agora em março, chegando em maio as pessoas teriam que correr atrás de gema de novo por causa do collab do filme, e vindo o aniversário, nem todo mundo ia tá sequinho de gemas, e o Toshi só aí, ó, lucrar. E esse cara é o Goku Mui, galera. Sei que muitas pessoas estão querendo muito que esse cara venha pro aniversário, principalmente quem tá com pouca gema, e tem pessoas até que acreditam que depois do Goku Mui acabou o Dragon Ball Legends, como se ele fosse a última cartada do Legends, tá, galera? Mas, com o leque de personagens que o Toshi tá tendo, e, se ele for realmente um bom empresário, que pensa realmente nas condições financeiras, é a hora de mandar o Goku Mui, galera. E se esse cara viesse ultra, eu duvido, eu duvido, ia ser a maior onda de Samuels já vista na história do Dragon Ball Legends agora. Ninguém se equiparei esse banner. Ninguém, galera, ninguém. Free to Player ia se tornar Pay to Win facilmente, galera. Assim, o Toshi teria esvaziado a caixa de gemas de todo mundo, faria que as pessoas comprassem gemas muitas vezes, já no próximo mês, que seria o movie, o próximo filme, faria que as pessoas corressem mais atrás de gemas, e no aniversário ele poderia fazer grandes surpresas, que ia fazer as pessoas gastar mais e mais gemas, porque lá pode chegar vários troca-troca e vários ultras que nós podemos ter aí. Então, sim, Goku Mui seria a maior salvação financeira da Bandai. Lembrando, galera, que nós estamos no mês do Sayajin, galera. Sim, os japoneses estão comemorando esse mês lá, galera. E quem maior, qual o maior Sayajin pra chegar que não o Goku Mui Ultra, galera? Não tem Sayajin que mais representaria o Dragon Ball agora do que esse cara. Então, sim, pode esperar tranquilamente que sim, esse cara tem muita probabilidade. E olhem essa imagem, galera. As pessoas estão comentando muito isso. Nessa imagem do Review and Stuff, vocês podem perceber que vocês veem um tom alaranjado, um tom branco e um tom azul, galera. Isso nada mais é do que são as cores do próprio Goku Mui, galera. Sim, galera, são as próprias cores deles. Vocês podem ver que nesse Review and Stuff está dando muito na cara a cor do Goku Mui, galera. Olhem bem, podem olhar aí nas suas caixas de News. Vocês vão ver que essa imagem é real. Está muito a cor do Goku Mui. Você pode ver que temos um tom alaranjado e um tom branco. Laranjado da calça do Goku. Branco do cabelo do Goku, galera. E temos um tomzinho de azul aqui no final que pode representar o que dele ou a aberração do Godita Blue Ultra aí, galera. Então, sim, galera, eu não estou falando que vai chegar. Eu não estou falando que vem ele. Eu não estou falando que é o cara, mas é o momento. Se o Toshi quiser representar o dia dos Saiyajins, se o Toshi quiser ganhar dinheiro, se o Toshi quiser que todos cheguem no aniversário zerado de gemas, é o momento do Goku Mui chegar, tá? Não sei se ele chega LF ou se ele chega Ultra, mas se ele chegasse Ultra, esse cara merecia vir Ultra, cara. Ia ser a desolação total das gemas de todos nós, galera. Todos nós, tá? E o Jiren finalmente ganharia um parceiro de verdade e ele também participaria da God Ki. Então, galera, esses são os personagens que estão prováveis de chegar aí, mas lembrando que o Toshi é meio louco, pode ser que ele vire a tag e vai lá saber, Deus, para onde que esse cara vai correr. Se for um personagem com pouco hype, melhor para nós, nós nos esperamos até o aniversário e chegamos lá super bonados de gemas. Se for um personagem com muito hype, aí vai ser problema, tá? Então vamos falar só mais um pouquinho aqui algumas coisas, galera. Vamos receber dobro de cristais agora também, o que nos mostra que mais ainda que o personagem que vai vir é hypado, porque sim, vamos receber mais cristais, tá, galera? Muito o dobro de cristais nesse mês agora. Isso só mostra que o Toshi sabe que nós vamos precisar de cristais, tá? E também vamos falar agora dos prováveis Zenkais que podem vir, galera. Eu acho que os Zenkais que podem vir é ou o Golden Frieza ou o Goku Kaioken, galera. Um desses dois podem ganhar Zenkai. O Golden Frieza já está muito falado, ele é bem provável que vai ganhar Zenkai e o Goku Kaioken, muitos estão pedindo ele. Então acho que ele também pode ser um dos prováveis personagens que vão ganhar Zenkais aí, galera, pra nós, tá? E galera, a última coisa que eu vou falar agora no vídeo para finalizar é em relação à cor do próximo personagem, galera. Se o próximo personagem que vier for um Ultra e ele vier na cor amarela, pode ter certeza que quem, a PVP vai se tornar imbatível praticamente para quem tem um Godita Ultra. Porque você tendo um Ultra amarelo, para você cauterizar, você vai ter que levar vermelho. Se o cara tiver um Godita Blue ou qualquer outro Blue que tem muitos Blue fortes aí como o próprio Trankski de Bengala, vai ser complicado cauterizar esse cara. Ele não só destruiria a Mano Purple de vez, como seria praticamente blindado pelo seu querido amigo Godita Ultra, Trankski de Bengala, o próprio Vedita que chegou novo, que é bem forte. Então, sim, esse cara estaria em bons lençóis. Seja como for, galera, o que vocês apostam? Personagens fracos para muitas gemas ou o maior hype do Legends com tantas gemas? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.